As chances de morte por covid-19 em pessoas não vacinadas chegam a ser cinco vezes maiores que as de quem tomou a primeira dose do reforço, ou seja, a terceira dose da vacina contra a doença. O alerta foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde em coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Durante a coletiva, o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baqueretti, destacou a importância da vacinação completa contra a doença. Com a Omicron, a letalidade da doença diminuiu, mas a relação de vacinação com letalidade continua. Em vermelho, aí, são os não vacinados. Então, a proporção da população não vacinada em relação a quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço, nós estamos falando em mais de cinco vezes a chance dessa pessoa evoluir a óbito. Então, quem não tomou vacina, a chance de morrer é muito maior de quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço. E quem não tomou a dose de reforço também, é importante a dose de reforço. Olha como é que a proporção é quase três vezes maior. Temos que tomar o primeiro reforço e o segundo reforço que já está garantido a partir de 40 anos. O secretário de Estado de Saúde aproveitou para ressaltar que hoje há dados relacionados à Covid-19 em Minas que estavam represados por conta do feriado prolongado de Corpus Christi na semana passada. Nós temos dados acumulados por vários motivos. Um pelo feriado, que nos receprizaram alguns dados, e o outro pelo sistema do Ministério da Saúde, que ficou ontem fora do ar e instável durante a semana. Então, hoje temos dados acumulados. Então, mais de 14 mil casos e 99 óbitos, mas que não reflete o comum de um dia nessas últimas semanas. Estamos com um total de 3,5 milhões de casos e ultrapassamos 62 mil óbitos no Estado. Essa curva sempre é importante. Em laranja, a gente mostra que temos um aumento de casos de Covid, mas muito longe do que nós vivenciamos aí em janeiro e fevereiro com a Ômicron. Vamos lembrar que nós estamos vivendo, de novo, um aumento de casos da sazonalidade, mas vinculados também à Ômicron, uma subvariante da Ômicron. Mas olha a nossa curva de óbitos como ainda é muito baixa. Então, nós estamos cada vez com uma menor relação entre casos, internações e óbitos, fruto do sucesso da vacinação. Todos os números da Covid-19 em Minas Gerais, você encontra em saúde.mg.gov.br. Da Agência Minas, Camila Kiefer.